O Tio Aldo Forço Tocou estilo lá de fora Fiz rancheiro e vareirão Fugiu velho de respeito Mas agora este meu chote É pra ninguém botar efeito Alô São Jorge da Anulada Estão segurando esse chote Bem no pão Quem há tempo não me viu Diz que eu fui ao beleléu Mas voltei trazendo um chote Detira o chapéu Quem há tempo não me viu Diz que eu fui ao beleléu Mas voltei trazendo um chote Detira o chapéu Quando eu toque esse meu chote Até parece brincadeira Todo mundo vai pra sala Inclusive as cozinheiras Chote velho parecido Com um chote laranjeira Meio de cima da serra Esparramo pela fronteira Tio João Ramos Tio João Ramos São Paulo Abraço Quem há tempo não me viu Diz que eu fui ao beleléu Mas voltei trazendo um chote Detira o chapéu Detira o chapéu Quem há tempo não me viu Diz que eu fui ao beleléu Mas voltei trazendo um chote Detira o chapéu Quando eu fiz este meu chote Eu fiz a letra caprichada Por isto que eu ofereço A toda companheirada E que aonde eu apareço Posso provar pra vocês Que um chote igual a este No Rio Grande E ninguém fez Quem há tempo não me viu Diz que eu fui ao beleléu Mas voltei trazendo um chote Detira o chapéu Quem há tempo não me viu Diz que eu fui ao beleléu Mas voltei trazendo um chote Detira o chapéu Mas voltei trazendo um chote Detira o chapéu Quem há tempo não me viu Diz que eu fui ao beleléu